Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog aqui, agora são 3h30, eu dormi até 3h05, por aí, aí eu acordei, lavei a louça, fiquei por aqui e agora eu vou cortar essas bananas aqui, porque elas estão bem maduras e como tá muito calor aqui gente, elas vão madurar de uma vez e tem 4, agora ó, então eu vou cortar, já trouxe uma sacolinha aqui para pôr as cascas, vou cortar e colocar nesses potinhos aqui, eu vou deixar aqui aberto primeiro, colocar nesses potinhos para fazer vitamina depois, sabe? Você deixar ali ó na bacia, vai estragar, então vou fazer isso, vou congelar, porque o Wagner comprou muita banana aí, aí para não perder né, porque elas maduram tudo de uma vez, aí aqui ó nas pontinhas, como tava muito madura, eu tirei, aí agora eu congelo, esse potinho aqui ó, gente isso aqui é uma benção ó, eu já comi uma quando eu cheguei do trabalho, aí eu pensei né, não vou arriscar não, porque essa cozinha minha gente é um forno, então se eu gobear até o final do dia, elas vai tá muito passadas, sabe? Deixa eu dar uma dica para vocês, sabe essa fibra aqui ó, que tira da banana, esse fiapinho aqui, quando a gente ganha neném, o peito costuma rachar o bico né, para começar, quando começa a amamentação e é normal tá gente, eu passei por isso, acredito que todas as mamães aí passaram ou passam por isso, isso aqui gente, é o maior hidratante natural para cicatrizar o bico do seio, acreditem, se você que me acompanha, tá gestante, vai ter bebê, tira essa fibra aqui ó, da banana ó, essa ó, isso aqui ó, tá vendo? Tira isso aqui, enrola no biquinho do peito ou coloca em cima assim do peito, onde tá machucado, coloca um gás, coloca o sutiã e deixa, rapidinho gente, vai cicatrizar o teu peito, você vai conseguir amamentar teu bebê, experiência própria viu? E ele é um hidratante natural e quando a pele tá hidratada, automaticamente a cicatrização vem né, então deixo essa dica aí para vocês, tá bom meus amores, agora ó, deixa eu lavar minha, agora é levar no freezer e depois ir pegando e fazendo né, a vitamina, o sorvete, gente, esse jeito não estraga de jeito nenhum, gente, eu falo assim né, o freezer ajuda bastante a gente conservar os nossos alimentos, facilita o nosso dia a dia, porque a gente pode fazer os nossos tratos e deixar congelado né, pode congelar também carne para o mês né, tem gente que compra para o mês, eu não gosto de comprar muito, estocar muita carne, máximo 15 dias, porque eu gosto de estar comprando carne nova sabe, vou falar para vocês, o freezer ajuda muito, eu gostaria de comprar uma reladeira maior, por causa do freezer gente, porque nossa o freezer ajuda bastante, ó, isso aqui é, eu comprei naquelas lojinhas de tem tudo sabe, é super baratinho, tem de formato formato de melancia, formato de berinjela, tem formato que você quiser, agora eu vou varrer a cozinha aqui, passar um pano, olha o que eu fiz gente, mostrar para vocês, peguei o lixinho de pia ó, coloquei água, a minha irmã me deu esse potinho aqui, veio com azeitona ó, aí eu estou deixando na água, acho que vai ter que ficar até amanhã, para sair esse rótulo aqui, para eu colocar temperinho sabe, eu gosto de colocar tudo em um patinho de vidro, aí tinha esse aqui, deixa eu ver onde que eu coloquei, esse aqui ó, eu comprei gente, mas foi tão bom, agora eu só vou tirar essas letras aqui com acetona ó, olha o carro de som, ele veio com rótulo de plástico, não é igual aqueles uns que vem com muita cola, tem que deixar de molho para sair sabe, esse daqui não, é igual daqueles de xampu de plástico, que você tira não fica assim nada nem nada, olha aí, gente isso aqui é vida viu, para fazer a saladinha da semana, para deixar pronta na geladeira, gente eu amo potinho de vidro, vocês sabem né, pode fazer uma refezinha aqui, porque tem uma pessoinha, uma pessoinha, que fez, que desmanchou um tapetinho que tinha ali, debaixo da mesa, é essa, é a menina, ô bonitinha, ô bonitinha, ô bonitinha, oi, você fez, você fez arte, é, você fez arte debaixo da mesa da mamãe, ah, você fez arte, é, olha lá o cachorrinho quente, onde está, olha lá, eu vou ter que tirar essas cadeiras e varrer ali ó, porque tinha um tapetinho que ficava ali com a ração da amora, ela achou gente, trouxe para ali e mordeu, e espatifou tudo, é, essa coisinha é uma agotosa, é, vamos ali ver, olha ali, olha ali que essa menina fez, olha que essa menina fez, olha que essa menina fez, é, agora eu vou ter que varrer, né, Ela é bebezinha ainda, né gente, por isso que ela faz essas travessuras, quando a gente pegou a amora, a gente morava lá na outra casa, né, quem está aqui há mais tempo sabe como que foi, né, peguei a amora, a gente morava lá, lá na outra casa, e ela era também cheia de travessuras, sabe, Ela fazia as danuras dela, e é fácil, né, ó, moça lavada, aqui está o vidro de molho, a garrafa de café está aqui, porque eu deixo até a tarde, essa garrafa é tão boa que conserva até a tardezinha, sabe, o café quentinho, e aí o Wagner, o Wagner chega e às vezes quer tomar um cafezinho, aí ele toma até esse mesmo, e por isso que eu deixei a garrafa ali, senão já teria lavado e guardado a garrafa, né, mas é por isso que está ali, e aqui, ó, tem uma carne descongelando para a janta, se não está limpo, a mesa também, ô, bonitinha, deixa eu ver aí, é que eu, olha gente, é que eu deixo com esse paninho, ô meu Deus, ela acha que eu estou brincando com a vassoura, olha, filha, peraí, deixa eu varrer a menina, ai gente, está difícil, viu, varrer aqui, ela está achando que eu estou brincando com a vassoura, ó, está a mesa sem coalha, a cozinha está sem frutina, só vou colocar quinta-feira, no dia da faxina, mas assim, vocês veem, né, eu sempre estou comentando que eu vou fazendo as coisas, mas eu não deixo, tipo, as coisas básicas, é, sem fazer, né, eu estou fazendo aqui, ó, dá licença, bebê, eu falei com o Sheldon, o Sheldon acabou de chegar, falei para ele agora há pouco, que eu vou fechar ali a lateral, a lateral da casa ali, sabe, e vou ver se eu coloco uma porta, ver se tem ela no quartinho do Wagner, para fazer com que ela fique aqui, ó, nessa parte do fundo, na parte da manhã, quando eu estou trabalhando, porque eu cheguei aqui hoje, gente do céu, ela ficou aqui dentro, sabe, e aí, se ela tinha feito cocô ali na sala, a sorte não tinha tapete, fez xixi, aí eu limpei, passei uma água no corpo, depois que eu fui deitar, por isso que eu acordei mais tarde hoje, e aí deixando ela nessa parte aqui, que pega sombra, né, ela solta, ela pode correr, brincar, e eu quero acostumar ela mais sem quintal, sabe, mas eu fui testar ali ontem, ela passa na grade, então eu não posso deixar ela solta na parte da frente, por enquanto, porque senão, ela passa na grade, terrível como ela é, né, ela vai passar na grade e vai-se embora. Princesa, a mamãe tá aqui, fia, vem cá. Gente, olha a minha rosa do deserto. Vocês lembram que, há um tempo atrás, eu comentei que, que aqui nessa casa, nunca tinha dado flor, né, só lá na casa de baixo, eu acredito que ela tava em lugar errado, antes ela ficava lá na frente, aí eu trouxe ela pra cá, e essa flor, ela gosta de sol, né, só que aí começou a amarelar as folhas, no entanto, caiu a maioria, ó, tem umas que tá ainda meio amarelada, tá vendo? Aí, aí eu pensei, agora que não vai dar flor mesmo, né, e quando deu flor lá embaixo, eu me encantei com essa rosa do deserto e nunca desisti, porém, já vai pra três anos que eu tô aqui, é, já passou pela minha cabeça eu até tirar ela daí e plantar outra coisa no vaso, né, mas eu, pela cor, eu não desisti, olha aqui, gente, que coisa linda. E olha o tanto de botãozinho, ó, aqui, aqui, aqui atrás, ó, tudo botãozinho, ó, pra nascer rosa do deserto, ou seja, né, demorou, mas ela se adaptou aqui, porque eu tava conversando com a Selma, a Selma falou que essa planta, ela é de sol mesmo. E aí, gente, caiu uns, uns, umas folhinhas de suculenta aqui, e olha o tanto de suculenta, ó, o gatinho da vizinha fica aqui, olha o tanto de suculenta, gente, deixa eu ver se tá dando pra ver, olha isso, olha que coisa linda, né, ela se adaptou ao lugar, aí eu tirei algumas folhas amarelas, mas ainda tem, tá vendo, ó? Nossa, eu fiquei tão feliz o dia que eu vim aqui e vi que tava os botãozinhos, sabe? Olha que coisa linda, gente! Eu só não desisti, realmente, pela cor dessa, dessa rosa do deserto, porque é minha cor favorita, né? E essa daqui também, ó, essa que tá aqui do lado, é 11 horas. 11 horas a gente vem aqui, gente, tá tudo cheio de florzinha, linda, né? Olha meu poejo, olha meu poejo, gente, a minha irmã perguntou, você vai ter nenenzinho? Porque é bebezinho que toma chá de poejo, né? De quando eu plantei aqui, acho que eu tomei chá daqui duas vezes só, mas é bom ter esse chá em casa, né? Agora eu vou lá passar um pano na cozinha, que eu vim aqui jogar o cisquinho que eu varrei a cozinha, e aí eu quis mostrar isso aqui pra vocês, essa belezura. Agora eu vou lá limpar a cozinha. Prontinho! Tão bom quando a gente faz as coisas e deixa tudo organizadinho, né? Chegar a hora da janta, tá tudo limpinho pra fazer o que precisa ser feito. Gente, eu amo arquinhos, né? Arquinho, turbante, eu gosto muito. E aí eu comprei esses dois aqui, ó, olha que lindos. Esse é de pérola tradicional e esse aqui é rosa, rosinha claro com rosa bebê. Não, rosa normal com rosa bebê. Olha que lindos! E super confortável, não aperta aqui atrás na orelha, sabe? Super confortável mesmo. Eu achei tão lindo, eu comprei esses dois arquinhos aqui da filha da professora Cíntia. Ela faz, sabe? Ela faz arquinho, ela faz pulseira. Pulseira, uma mais linda do que a outra. Pulseira nesse estilo aqui, ó, igual essa que eu ganhei da Laysa, ó. Tá vendo? Ela faz nesse estilo aqui. E eu encomendei também um chaveiro com ela. Assim que chegar, eu mostro pra vocês. E quem se interessar em tá adquirindo um arquinho desse aqui, ou encomendar pulseirinhas assim, ó, tá? Ela tá aceitando encomendas, tá, gente? É só me pedir lá no Instagram que eu envio o contato da Cíntia, tá? Eu envio o Instagram da Cíntia, aí vocês entram em contato. Mas muito lindos, viu? Eu amei. A propósito, Lavínia, parabéns, amiguinha. Ficou lindo, viu? Eu adorei. E o que mais eu gostei é que é super confortável, né? Não aperta nem nada. E sem contar, gente, que olha o capricho. Olha o acabamento. Perfeito, amei. Parabéns, Lavínia e professora Cíntia. Beijo pra vocês. Ai, eu gosto desse meu irmão, viu? Como que eu gosto desse meu irmão? É, coisa linda. A coelhinha que a minha mãe compou pra mim. A coelhinha. Bota com ela aí no quintal, ché. Fazer uma vitamina, o ché chegou e pediu. Ai, eu vou usar, não a banana que eu coloquei hoje ali. Eu vou usar uma que já tá ali, congelada. Por quê? Porque o leite tá em temperatura ambiente, sabe? Então, pra ficar geladinho, eu vou usar uma que já tá congelada. Aí, fica a vitamina geladinha é melhor, não é? Vitamina quente, ninguém merece. Aí, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver se é essa aqui. Não, esse é gelo. Ó, eu uso pra fazer gelo também, ó. Deixa eu ver qual que é. Ah, essa aqui. Ó, gente, eu tenho esse aqui, ó. Que é do formato de uma maçã, ó. Essa daqui eu acho que é... Ah, essa é. A Eduarda, quando fez aquele tratamento com a Esther, minha cunhada, ela comprou esses potinhos de formato de fruta pra levar pra escola, sabe? Pra levar pra escola, cada dia ela levava uma fruta. Às vezes ela levava uva, às vezes ela levava maçã. Aí tem de morango, tem também. Ela tinha que comer tudo coisinha natural, sabe? E aí a gente comprou esses... esses potinhos pra ela levar. Oxel, você quer com leite de mim também ou não? Só aveia? Só aveia. Só aveia? Só aveia? Tá, tá. Vou colocar... Umas duas colheres de aveia, tá bom, filho? Certo. Ó, coloca aveia no pote de vidro, gente. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, que a hora que eu tava cortando as bananas, eu acho que eu não expliquei tão detalhado, né? Pra vocês. Sobre a fibra da banana. Deve ser colocado daquela mesma forma que eu expliquei pra vocês, né? Pega a fibra da banana e coloca em cima do peito. Só que isso deve ser feito quando a mulher ganha neném e começa a amamentação, tá? Gestante. Gestante não precisa fazer porque não vai ter efeito nenhum, porque não vai estar machucado. Porque a intenção da fibra da banana é hidratar e cicatrizar, tá bom? Então, mulheres, huérperas que tiveram aí seus bebezinhos, tá com dificuldade pra amamentação, tá sentindo dor, tá com o seio machucado, faz a dica da banana que mal não vai fazer, tá? Só tem benefícios. Porque eu falei, né? Você que tá em gestante, aí pode ser que eu não... Eu não editei o vídeo ainda, mas eu lembro que eu falei isso e aí pode confundir quem tá aí com o bebezinho, né? Então, quando ganhar neném, faça isso, tá bom? Vou bater aqui e já volto. Ô, delícia. Olha isso aqui, gente. Hum, geladinho. Vou bater mais um pouco, porque o Shelton gosta de bem batidinho. Ele não gosta que apareça pedacinhos de banana, nem de aveia, nem nada. Eu tiro o meu primeiro porque eu gosto, tá? Então, bora lá. Ó, gente, consegui fechar aqui essa parte. Peguei lá na oficina do Wagner. Essa... É tipo um pedaço de um portão, tá vendo? São dois pedaços. Aí eu coloquei uma aqui atrás desse vaso, prensado entre um vaso e outro, escorado lá. E peguei o outro e coloquei assim. Agora eu vou pegar um cadarço de tênis. Aqui já tá resistente, porque tá entre dois vasos. Tanto esse grandão aqui, como o que tá plantado a jabuticaba. Ele tá bem, bem no meinho mesmo. Então, não vai cair em cima dela mesmo que ela puxar. E eu vou amarrar ali, ó, nesse negócio aqui do varal, pra ficar bem resistente. Ela não passa ali, ó, tá vendo? Ela não passa. E aí ela vai ficar com o quintal todo daqui do fundo, pra ela correr à vontade, brincar. Vou deixar brinquedinho. Não vou deixar nada que possa trazer algum perigo pra ela, sabe? Então, vai ficar assim, ó. Bem fechadinho. E ela tem que pintar o todo pra brincar. Porque, gente, pra ficar dentro de casa, não dá. E se eu não colocasse isso aqui, ela ia escapar pelas grades da frente, né? Que ela passa, que eu fiz o teste. E aí ela não passa, não. Mas essa grade vai ficar presinha aí, com segurança. E ela tem que acostumar a correr, né? Brincar no quintal. E é isso. Agora eu vou pegar um cadarço e amarrar ali. Mas tá, ó, tudo certo. Vou guardar essa louça. Gente, relevem a claridade, tá? É porque tá sem a cortina aqui. Mas relevem, meus amigos. Relevem. Vou guardar essa louça. E em seguida já vou mostrar pra vocês finalizar o vídeo. Porque agora são 5h20. Já já o... Já já o vaga chega. Aí eu vou dar atenção pra ele. A gente vai conversar, sabe? Então eu tô gravando vídeos assim mais durante o dia. Quando eu tô fazendo as coisas, né? Porque às vezes a gente tem que sair pra fazer uma entrega. Então eu prefiro fazer os vídeos durante o dia. Ao invés de fazer a noite, né? Quando ele tá aqui. Quando ele chega. Vocês viram, gente? Dei uma adaptada ali, né? Pra fazer um cercadinho pra... Pra dona bonita que tá aqui embaixo da mesa. Ai, ai. Até ela crescer um pouco mais e não passar na grade ali. E aí depois que ela engordar um pouquinho e crescer um pouquinho mais. Ai pode deixar, né? Ela explorar o quintal todo. Porque daí ela não vai passar na grade. O meu medo é ela passar na grade. E passa, viu gente? Eu fui medir. Ela passou certinho. E não se preocupem. Carra. Porque tá bem resistente. Aquela grade não vai cair em cima dela. Tá amarrada. Tá presa. E ela não passa. E ela fica super pequenininha também perto da grade. Ai ela tem essa parte do fundo e todo o material ali pra ela explorar. Mas eu acredito semana que vem ela já vai poder explorar o quintal inteiro. Porque a bichinha come e ela é... Ela vai ficar maior que a Amora um pouquinho. Então, eu acredito que semana que vem ela já vai ter ganhado peso. Vai ter ganhado peso. Vai poder explorar o quintal inteiro. Correr. Olhar a casa pra mamãe. Enquanto a mamãe trabalha. Minha mãe. Porque cachorro pequenininho assim, bebezinho, gente. Mas ele faz xixi, faz cocô. Ai a gente chega cansada. Não é todo dia que a gente tá no saco de chegar e ter que limpar cocô, xixi. A gente chega tão cansada. Então, vou fazer isso pra me ajudar também, né? Aí. Só que eu chego, eu coloco ela pra dentro. Porque eu não tô levando, eu não tô deixando ela sair pra rua, gente, ainda, sabe? Eu não dei nenhuma voltinha com ela lá fora, assim, ela caminhando. Eu saio com ela, mas com ela no meu pó. Por quê? Porque ela só tomou uma dose da vacina, né? São três doses. Ela tomou uma vacina e o remédio de vermo. Tanto a vacina quanto o remédio de vermo são três doses. Então, ela não tem imunidade ainda, né? Ela tá bem, bem bebezinha ainda, sem tanta imunidade. Então, eu prefiro não sair. Por quê, gente? Pode pegar a doença do carrapato. Infelizmente, por quê? Eles andam cheirando o chão, né? Eles procuram território pra fazer xixi. Porque isso é deles, né? O instinto deles. Ficar cheirando o chão. E se ela entrar em contato com fezes, né? É, contaminada, ela pode pegar a doença do carrapato. Misericórdia. E justamente por isso, né? Por não ter imunidade e não estar com o esquema certinho de vacina. Então, eu prefiro não arriscar, sabe? Sair com ela só no meu colo mesmo. E deixar ela solta aqui em casa, no quintal, que não entra outro cachorro. Então, enquanto ela não tomar as três doses, eu não vou deixar ela sair na rua, sabe? Porque eu tenho medo, gente. A amora vacinada pegou sinomose. Então, o que eu puder evitar, eu vou evitar. Mas lá onde eu morava, na outra casa, tinha muito cachorro doente, gente. Cachorro de rua, sabe? Eu morava lá, quando a amora ficou doente. Então, eu vejo que aqui onde eu moro, já não tem esse problema, sabe? É claro que cachorro de rua tem muito lugar, né, gente? Mas aqui eu percebo que tem menos, sabe? A gente vê um ou outro passeando assim, sozinha na rua. Mas lá na outra casa, onde eu morava, lá perto, sabe? Tinha mais cachorro abandonado, cachorro de rua, assim, sabe? Tadinho. Os bichinhos não têm culpa, né, gente? Aí acaba pegando doença e acaba transmitindo para os outros, né? Bom, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. De ter ficado um pouco dessa tarde comigo. Porque foi um pouco, né? Eu comecei o vídeo já à tarde. E que alguma coisa que eu compartilhei aqui possa fazer sentido aí para vocês. Eu vou ficando por aqui. Vou lavar aquela lucinha ali. Depois vou tomar um banho. Já já o Wagner chega. E eu deixo um forte abraço para cada um de vocês. E convido quem é novo no meu canal a se inscrever. Ativar o sininho das notificações. Para não perderem nenhuma novidade que vim pela frente. Curte bastante esse vídeo para o YouTube recomendar para outras pessoas também. Comenta aqui embaixo. Compartilha o vídeo e me segue no Instagram. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.